Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise do mercado financeiro da U-Trade. Sou Alexandre Castro e hoje vamos estar atualizando o Miniíndice Brasil na nossa plataforma como Brás 50. Gráfico diário, nós temos o preço testando uma região de suporte. Gráfico semanal, nós temos essa abertura com gap da semana, já do dia 28 de nove de 2015. E para o dia 29 de nove de 2015, uma expectativa, já que o preço está testando essa região de suporte. Uma abertura de um gap, nós sabemos que existe grande probabilidade de fechamento de gap. Então um movimento, um fundo duplo também, nós temos a estrutura de um fundo duplo. Um fundo duplo, nós temos um fundo duplo, que seria um W. Vamos jogar em 4 horas. Nós temos então esta formação. Aqui nós tivemos um kendo, o primeiro kendo de 4 horas negativo. Um segundo kendo que não rompeu a sua mínima, ou até houve um rompimento, um leve rompimento. Mais a abertura e fechamento acima da mínima do kendo anterior. E tivemos um kendo com uma longa sombra inferior. E gráfico de uma hora, nós temos a lateralização do mercado. E nós podemos aqui então desenhar. Um 15 minutos, acho que vai ficar mais didático. Nós temos essa estrutura do mercado fazendo esse movimento aqui em 15 minutos. Um preço do mercado trabalhando, já que não houve força dos vendedores de elevar o preço abaixo. Bem trabalhando em cima dessa linha de suporte em 44.150, mais ou menos. A expectativa então, no próximo dia, dia 29 do 9, um movimento autista. Desde que não perdendo esse nível, que é a mínima do preço do dia 28 do 9. No Intraday nós podemos estar buscando operações da ponta compradora, com base em todas essas características que nós acabamos de estudar. Vamos acompanhando então o mini índice, próximo dia 29 do 9 de 2015.